Quando eu escrevi, ansioso queria dizer e te falar o que há em mim. Tudo que tenho, estou e por mais que me fale não vou resistir, eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu, são gotas derramadas no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou, nas tardes encontrou saudade em meu lugar. Mas ao viver na estrada, ao longe voltar, um salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, os bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. E ao me beijar, me acolheu, num abraço de paz. Amém. 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 Amém.